É hora de Cirilando aqui no Feminíssimo e quem melhor do que falar de Cirilando direto da Cirilando? Pois é, gente, a Cirilando é esse espaço super agradável, que está aberto também para pequenos eventos. Você pode comemorar o seu aniversário aqui ou fazer uma reunião com os amigos. A Cirilando é esse espaço super informal, super gostoso, na esquina da Anitta Garibaldi, com a feira alemã e eu sou figurinha carimbada aqui. E o meu almoço começa com essa salada. Essa aqui é a salada tropical, ela é fresca, é gostosa, ela combina com esse espaço ao ar livre da Cirilando. Mas é claro que vocês sabem que a Cirilando tem outros pratos incríveis, tem massas maravilhosas, tem um filé com cobertura, um molho de corbazola incrível também. Além da melhor casquinha de Cirilando, de Porto Alegre, de camarão, pratos, bolinhos de peixe, enfim. Tudo aquilo que a gente ama, seja para fazer um happy hour, para jantar ou para almoçar. Vem você aqui também na Cirilando e com certeza você vai amar e não vai mais sair daqui assim como eu. Ah, e uma coisa que eu não posso esquecer, você tem todas essas delícias congeladas para levar em casa. E pode pedir através do sistema de dívida livre. Tchau. Tchau. Tchau.